Uma longa tradição dentro do campo científico da comunicação, de uma sociedade científica que realiza eventos que integram tantos níveis, como pesquisadores, direito do passado, alunos de doutorado, mestrado, alunos de graduação, uma premiação. Acontecendo esse ano eu acho que é um evento muito significativo, um ano que tem sido difícil para o UFRJ, uma escola de comunicação com muitos reveses, um cenário de greve, um cenário de paralisações, de uma série de escassez de recursos. Eu acho que o grande recado que a realização desse congresso dá é que a universidade resiste. E a universidade resiste porque a universidade é viva. Ela é feita de professores, ela é feita de alunos, ela é feita de funcionários, de técnicos, de servidores de maneira geral. O Intercom 2015 há de ser um grande sucesso, um grande contraçamento da área em nome do campo científico da comunicação e em nome da universidade pública.